Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui neste vídeo eu vou estar mostrando como está a plantação de abóbora. Faz algum tempo que eu não ponho nenhum vídeo nesse canal. Mas hoje eu vou estar demonstrando, mostrando aqui a plantação como que está. E eu espero que vocês gostem, beleza? Aqui pessoal nós temos a abóbora caoutchã da variedade Hiroko. Essa variedade eu acredito que é muito boa, nunca cultivei dessa variedade. Essa abóbora aqui está com aproximadamente 22 dias e agora ela já está com um vigor vegetativo muito bom. Como podem ver, folhas grandes, mais de 30 centímetros de comprimento. Olha só pessoal, minha mão tem um palmo de 20 centímetros. Ela provavelmente tem de 30 a 40 centímetros de largura na folha. folhas verdes escuro, muito bonita, muito bonita mesmo. Soltando-se pó já, para logo estar iniciando a floração. Aqui também nós temos algumas abóbras paulistinhas, que foram plantadas 15 dias antes da abóbora cabotchã Hiroko, por causa de ajudar na polonização. Toda a polonização aqui da abóbora cabotchã será feita através da polonização artificial, usando hormônios. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo, que estaremos explicando. Então pessoal, a abóbora está com vigor vegetativo muito bom, muito bonita mesmo. E já está soltando alguns botõezinhos aqui, que logo vai ser flores que nós estaremos polonizando. Beleza pessoal? Então, aqui foi feito o controle, antes do plantio, foi feito o controle da mato, com produtos como o glifosato, por exemplo, que nós utilizamos aqui. E logo após, nós fizemos um controle com um herbicida para folha estreita. Nós utilizamos aqui o pódio, mas pode ser utilizado qualquer outro herbicida para essa função. É o herbicida de folha estreita pessoal. A abóbora não tem nenhum produto, nenhum herbicida que pegue a folha redonda também, como é o caso da erva quente. Erva quente é um nome aqui da região, que nós utilizamos para essa erva aqui, essa erva daninha. Também tem algumas cordas de viola, que não tem nenhum herbicida que faz o controle. Beleza pessoal? Então, o assunto desse vídeo era só para mostrar como está a roça, como está bonita. Olha só pessoal, a roça está bem padronizada. A abóbora paulistinha já tem até alguns frutos, algumas flores e já vai ajudar na polonização da abóbora cubotiã. A abóbora cubotiã, nesta fase, nesta idade que ela está, com 20, 22 dias, é a hora ideal de fazer a suplementação com adubos foliares. Principalmente os adubos foliares completos, que são completos com micronutrientes. Então, é essencial que façamos essa aplicação nesta idade. Beleza pessoal? Nesta idade e aos 45 dias também. Então pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um joinha para ajudar nós. E se inscrevam no canal para estar recebendo mais vídeos. Eu pretendo estar aponhando mais vídeos agora no começo de 2023, publicando mais conteúdo que possa estar ajudando vocês a estarem trabalhando aqui no agronegócio. Beleza? Quem não trabalha profissionalmente no agronegócio, mas tem uma horta, alguma coisa assim, vai estar aprendendo muito aqui neste canal, pois aqui temos bastante conteúdo que possa estar ajudando. Por exemplo, receitas de biofertilizantes, defensivos naturais, orgânicos, que podem estar ajudando vocês a produzirem cada vez mais. Então, espero que tenha ajudado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.